E antes de começarmos, um obrigado aos 6.855 inscritos aqui do canal, pra quem comenta, pra quem deixa o like, pra quem se inscreveu recentemente. Obrigado aí pelo suporte e um crescimento do Geekness 101, rumo até o 7k. Vai também um salve extra aí pro Zewaris, que recentemente acabou virando membro do canal. Fala galera, sejam muito bem-vindos para mais vídeos do Boruto 2 Blue Vortex, bem aqui no Geekness 101. E seguinte tropa, devido aos eventos do quarto capítulo do mangá do Vortex, todo mundo já deve saber nessa altura do campeonato é claro, Mas, naquele cap, né, fomos basicamente apresentados a 4 inimigos inéstos até então, é rapaz, criados, né, a partir da árvore divina. Quando aquele todo acaba subindo, basicamente a forma de determinados personagens, não é mesmo? Uma rapaziada, um tanto quanto das antigas, que vai dar um trabalho pra Boruto e companhia aí no futuro, com toda santa certeza. Que eu particularmente adorei, tá ligado, esse quarteto aí novo, e mas, né, tem até a possibilidade de outros brotarem aí no futuro, fica só vendo mais de antemão. Até que enfim, né, cara, inimigos que dão aquele leve medinho, que convenhamos, até então, coitado Cold, né, não tava basicamente passando essa presença de boss boladão. Agora aí, seus queridões, aí o bagulho já é um pouco mais embaixo, diria eu. Aqui no comentário, inclusive, a pergunta maior até do vídeo é, o que que tu tá achando, cara, desses novos inimigos até então, esses shinjos aí da vida? Tu tá curtindo eles, o visual, a presença, ou não? Você acha eles basicamente o bando de mequetrefe? Deixa o primeiro aqui no comentário, ok? O meu obrigado pelo suporte geral, e sem rolar, vamos até começar o vídeo na estúdia, especial aí sobre esses novos inimigos do Verse do Borutão. Bom, primeiro tópico aqui do vídeo em questão, né, vamos explicar rapidamente os conceitos, tá ligado, por trás, né, do 10 caudas, o de Ubi, o roleto bem, né, da árvore divina, que é super relevante pra explicar, claro, detalhadamente sobre esses 4 inimigos inéditos. Bom, todo mundo deve saber, claro, né, como os de Ubi, né, velho, originalmente, essa grande criatura super OP, brotou ali no finalzinho, claro, do Naruto Shippuden, só depois, né, que ela começou a ter mais um lorezinho explorado, em cima da criatura em questão, é claro, como basicamente uma criatura, né, que tá ali no bolso, literalmente, do clã Otsuki. É a ideia que toda essa outra vez que o Ubi consome, né, ou come um Otsuki de sangue puro, é, o Ubi em questão, acaba virando uma pequena semente, e, acaso, o Otsuki plante, né, a semente de algum planeta, por exemplo, eventualmente temos, então, a origem da famosa árvore divina, que, por si só, tem o objetivo, tá ligado, de consumir todo o santo chakra do planeta, ou energia vital, né, que é basicamente, sinônimo, diria eu, ao consumir todo o santo chakra, né, a árvore divina, então, dá origem ao fruto sagrado do chakra, que, quando o Otsuki consome esse fruto, é, não só ele fica mais poderoso do que nunca mais, basicamente, seu tempo de vida também, né, acaba sendo super prolongado, foi assim que a Kaguya, por exemplo, acabou virando uma deusa, né, cara, no planeta Terra e blá blá, ou seja, é um processo, claro, que destrói o planeta, mas, os benefícios, o quê? Comeu fruto divino? Então, conforme a gente olha aí pro contexto, agora, claro, do Buruto Vortex, o Jube em questão, né, que, originalmente, aquilo lá, da outra dimensão, era do Stick, né, cara, ou do Diggy, e tava ali sempre cuidando do coitado, que, teoricamente, o Cold acabou herdando o bichão em questão, né, e bem ali no finalzite do Buruto Clássico, todo mundo deve se lembrar, né, como o Cold acaba, basicamente, espremendo ali o Jube como se fosse uma espécie de massinha, criando, né, o seu icônico exército, na qual, efetivamente, a gente só viu agora, né, recentemente, no Vortex, o Cold usando esse exército em peso pra atacar Konoha, pra atrair o Buruto, e o resto, basicamente, é plot. É, o Buruto em questão, né, durante todo o começo, agora, do Vortex, tava super preocupado, não, claro, devido à ameaça do Cold, porque, pelo amor, né, e se devido à ameaça do Descaldas, é, a maior preocupação do Buruto era, basicamente, que devido a essas alterações que o Cold fez, né, cara, no Descaldas, dando para eles, inclusive, as marcas de garras, bom, do Cold, eventualmente, isso acabou fazendo com que os bichos, ah, ganhasse, né, uma espécie de personalidade, que é perigoso, ao ponto que, eventualmente, eles acabaram se virando contra o seu próprio criador, sendo o Cold em questão, obviamente, que é um lazarento que não dá sorte em nenhum lugar. É um tanto quanto impressionante, não é mesmo? E tá, né, a gente vê no quarto cap, aquele, né, Shinjo, ali, basicamente, brotando e explicando, né, especificamente, o conceito do Chakra, como ele acaba conectando tudo, né, velho, sendo, ali, o mundo dos vivos e o mundo dos mortos, também, até, originalmente, quando o nosso querido Hagoromo, o sábio, se esse camisa acabou passando, né, para a população ou para a humanidade, e somente os conceitos, ali, do Chakra, originalmente, era o quê? Ah, a rapazada vai usar essas habilidades para ajudar, basicamente, o coleguinha, correto? É errado, né, infelizmente, né, como é a humanidade, não poderia ser diferente, a longo prazo, os caras começaram, né, a usar, basicamente, o Chakra para formar ninjutsu, né, especificamente, para matar o coleguinha e não ajudar como o Hagoromo queria, originalmente, ou seja, é complicado, mas, fundamentalmente, de fato, o Chakra acaba conectando geral. Não se esqueça, né, que mesmo após a morte, ali, do Minato e da Kushina, eles acabaram deixando, ali, um pouco do seu Chakra, né, no seu, lá, da raposa, né, no corpite do Naruto, que, mesmo após a morte de ambos, fez com que, né, cara, a longo prazo, eles conseguisse, ali, se comunicar com o seu filho e tudo mais. É, mas, para simplificar, aqui, de fato, o Chakra deixa tudo conectado, isso é muito relevante, né, especificamente, por conta das formas que, bom, agora o Descalda se consegue adotar, se é que você me entende. Lembra que eu comentei, no começo do vídeo, que, por si só, né, quando o Descaldas consome, ali, um querido Utsuki, né, tem o processo da árvore divina, o fruto sagrado, destruição de planeta e blá blá, pois é, né, agora esse Descaldas, aí, do Boruto, devido às alterações que o Cold fez no corpo, ali, do cidadão, é, né, quando um Shinjo acaba, agora, no caso, consumindo um indivíduo, transforma o coitado nessa espécie de árvore divina artificial, que, claro, não é tão grande quanto uma árvore divina verdadeira, obviamente, e Malbem não causa, tá ligado, os danos colaterais no planeta, que uma árvore divina verdadeira causaria, por exemplo, que é treta, né, basicamente, basta, agora, um Shinjo morder um zoar, ali, pro querido Utsuki, virar, basicamente, uma bendita árvore, que, em Fezbeite, né, velho, foi o que acabou acontecendo com o Sasuke, deixaram ele nesse estado, meio que, vegetativo, que Malbem não vai morrer, né, efetivamente, falando, mas, agora, quando o Shinjo consome, justamente, alguém, podemos dizer que, basicamente, a consciência, tá ligado, da pessoa que foi consumida, meio que fica anexado na consciência coletiva maluca do Descaldas, isso é perigoso. Porque, né, tropa, efetivamente, o Descaldas é um ser que consome, especificamente, chakra, ou energia vital, né, do planeta, em questão, ou de indivíduos que, exclusivamente, acaba entrando na categoria do clã Utsuki, até então, né, até então, obrigado, Lazareto do Code, primeiro inimigo inédito, com a volta inesperada do Bug, de todas as pessoas. É, pois é, né, o primeiro desses Shinjos, que a gente vê, acaba sendo o personagem do Bug, que, terceiro cap do Vortex, a gente vê, né, que ele acabou sendo consumido, também, pela bendita de Ubi, do fim das contas, é claro, o Code realmente não se importa nem com seus parceiros ali no creme, né, cara, é impressionante. E, assim, é um cara que deu trabalho, principalmente, pro Buruto, né, que foi um pouco impressionante, curioso, como no moveset desse bug artificial, ele até tem, né, uma garrinha ali, que é perigoso. Não se esqueça que o Buruto, agora, né, tropa, é 100% Utsuki, ou seja, mesmo assim, né, acaso algum desses Shinjos consuma o nosso Uzumaki Buruto, é complicado, a árvore divina vem, o resto, basicamente, é história. Agora, é muito curioso, né, esse novo bug com redesign super badass, com patob agora de Hinnigan, que é aquilo, né, os jubis, por si só alguns, tem uns designs diferentes, mas, na maioria dos casos, eles têm, de fato, algum dojutsu especial, né, seja o próprio Hinnigan ainda a vida, ou o Hinnisharigan também, né. Uma nova inimiga feminina, outra, né, cara, meu Deus, indo somente era a Delta, depois veio a Ada, agora tem essa cidadã. Agora, a identidade dessa, querido, né, até então, tá no famoso mistério, inicialmente, todo mundo pensava, ih, será que é a Delta, tá ligado, comer a Delta, cara, no bendito off screen, foi isso mesmo que acabou acontecendo, porque, de fato, tem, né, certas semelharidades, entre esta inimiga inédita e a Delta também, mas, também tem aqueles que estão levantando a hipótese de que ela pode ser a Moeg, lembram dela? Aquela colega Itchaduco no Hamaru, né, velho, que, atualmente, né, treina, basicamente, o trio Inoshikacho, dessa nova geração, e por aí vai que, também, se parece um pouco, até, né, pra levantar ainda mais essas teorias do milhão, como no Cap 4, a gente vê essa mina utilizando ali, um estilo terra pra prender o Boruto, é muito semelhante ao mesmo estilo terra que a Moeg usa, tá ligado, pra prender o Amado, quando ele procura asilo lá em Konoha, no Boruto clássico, obviamente, ou seja, tem isso, será, cara, que durante a invasão em Konoha, a parte do primeiro Cap, do Boruto Vortex, que se, de fato, meter ali, né, um famoso Gang Bang em cima da Moeg, ela acabou sendo comida, tadinha, olha, seria interessante, né, a personagem mó secundária, tecnicamente, voltou agora, né, como uma ameaça, sabe, de grande escala, já pensaram? Até de acordo com alguns guias aí, extra oficiais, é dito como a Moeg, assim como o Hashirama, também sabe como utilizar o estilo madeira, que é tipo, really, mó, random, e deram pelo estilo madeira, nunca vimos ela utilizar na plot, efetivamente, só é, ah, ela tem, só quero ver, triste e irônico o retorno de Uchiha Sasuke aí na plot, dessa vez como um inimigo, com o Hinnigan de volta, e com o seu braço também, oh, meu Deus, e, pois é, embora o quarto capítulo ali, durante um tempinho, tenta, né, velho, esconder destas desse inimigo, em questão que chega até, visualmente, a abalar, né, claramente ali, o Boruto por um segundo, eventualmente, a gente acaba vendo que é o Sasuke, né, meu Deus do céu, claro, foi consumido, o Shinji acaba adotando, basicamente, a persona do Sasuke, e é, como tudo, e, tipo, é mó, meu Deus, o Hinnigan tá de volta no Sasuke, assim como seu braço, coisa que todo mundo queria, mas agora é ele como inimigo, oh, não, e o desespero pro Boruto, ter que enfrentar o seu mestre, tecnicamente, esse estado plantio, um tanto quanto maluco, olha, complicado, com o Sasuke em questão, né, a gente até vê esse Sasuke comido, utilizando, inclusive, o Shidori, né, velho, até pra demonstrar, como tudo, claro, anteriormente, né, no caso ali, da suposta Moeg, ela usando o mesmo jutsu ali, do Shilter, no caso aí, do Sasuke artificial, metendo o louco com o Shidori, né, onde o Boruto Patanka usa, inclusive, ali, o Hasega, pra se defender, apropriadamente e tudo mais, que é muito perigoso, né, cara, será que esse Sasuke artificial, também, manja como utilizar, as habilidades exclusivas, do olho, né, do Sasuke em si, seja, por exemplo, o seu Amataratsu, as habilidades do Hinnigan, de troca de lugar, e até o Suzano, é muito interessante, o potencial desse Sasuke inimigo, cara, é elevado, basicamente, a um milhão, uma lástima, por exemplo, que o Naruto tá lá, né, em uma outra dimensão, que não daria, fala pra mim, um combate épico, desse bobeto do Naruto, contra esse Sasuke artificial, meu Deus do céu, ah, o retorno, de alguém que nunca deveria ter morrido, originalmente, o Glorioso, dá de volta a trova, pois é, né, esse inimigo em questão, que dialoga muito, durante o quarto cap, claramente, passando pra nós, a vibe de líder, sabe, desse quarteto fantástico, tanto quanto o Maroto, tirando o sarro ali, do Cold, do Boruto também, né, com ele dizendo, ah, nós agora, basicamente, temos um ego, a gente evoluiu, graças ao Cold, as maracutaia, ai dele, não sei o que, e estão basicamente evoluídos, ao ponto que eles nem estão mais agindo, por puro instinto, que é o que, ah, um adiubi, né, tem o que, a missão de consumir um Utsuki, só que com o Boruto eles estão, não, calma Boruto, um dia nós vai te comer, mas não é pra agora, é somente, não é mesmo, pois é, tropa, esse tequeridão em questão, né, pra mim, particularmente, tudo leva a crer que, seja basicamente, o pessoal do Digging, de volta é como tudo, pois é, e se você se pergunta, what, mas como o Digging, nem foi consumido, ele literalmente virou pó, cinzas, como é que tá, de volta em formato artificial, e blá blá, não esqueça o que, assim como comentei no início do vídeo, o Chakra, acaba conectando tudo, não é à toa, que esse Digging artificial, justamente, toca nesse ponto de, ó, tá tudo conectado, amigo, o mundo dos vivos, o mundo deles mortos, o Chakra, é basicamente, uma coisa, super maravilhosa, não esqueça também, né, cara, que vira e mexe, a gente vê, né, pequenas cenas do Digging, e somente pegando, né, um pouco de poder com o próprio Diube, rolava claramente ali, uma troca, meio que aqui, Diube, eu vou te dar um pouco do meu Chakra, e em troca, tu me dá um poderzinho, ok, só pra tu ficar, ó, saciável, ou seja, basicamente, essa explicação, né, como é que o Digging tá presente aí de volta, tecnicamente, claro, de corpo e alma, teve ali a famosa troca de Chakra, que foi mais do que o suficiente pro Diube, né, anexar basicamente a personalidade, barra a aparência do Digging, isso é muito perigoso, porque o Digging era extremamente quebrado, fica também a dúvida, né, será que o Diube, de forma artificial, também consegue recriar, potencialmente, os dois Jutsus, né, ou X-Jutsus, que o Digging conseguiu utilizar, tá ligado, só as técnicas de encolhimento, e por aí vai também, eu só tô feliz, tá ligado, que esse personagem, de uma certa forma, ou de outra, tá de volta, porque, conviamos, né, cara, ele morreu super cedo, era tipo matar o Pain, só que no Naruto clássico, tá ligado, o maior potencial, tecnicamente desperdiçado, matar, né, temos o 2.0, eu tô muito feliz, devido a esses eventos, posso esperar, né, aí no futuro, pra ver mais dessa rapaziada, que até então, pessoas, nada impede, né, de outros carinhas, por exemplo, brotar, porque, cara, uma mordida, é complicado, e considerando que até, personagens irrelevantes, né, como o Bug, e tecnicamente, a Mug, tão grande esse tratamento, de Power Up, né, artificial, maluco, sério, as possibilidades, são um pouquinho, infinitas, até comentei isso, na minha review, do quarto cap, aí do Burrito Vortex, como, esse processo artificial, não vai lembrar um pouco, também, o Edo Tensei, né, cara, meio que, ah, trazer inimigos do passado, só que agora, de volta, pro presente, como tudo, né, pra rapaziada, basicamente, lidar, não sei se é a forma, que o Kishimoto, acabou encontrando, de, hum, deixa eu pegar, basicamente, uma rapaziada, relevante, né, do passado, vai que de bom, é, somente, claro, eu não tô esperando, particularmente, que do Futurit, veja, sei lá, uma caguia, da vida artificial, pelo amor, Kishimoto, faça de tudo, só me traga, caguia artificial, não, e, até que, enfim, né, o Boruto tem, né, cara, apropriadamente, vilões, interessante, porque, já tem um code, tadinho, não tava servindo, basicamente, é, pra nada, que ainda tem isso, né, já pensaram se brotar um code, artificial, não se esqueçam que, as marcas de gás aí, do code, estão em volta, de todo o santo exército, e, mal ou bem, as marcas do code, como tem, né, o chakra do próprio, aquele meme, né, que fizeram um tempo atrás, do code, o Tsuki, tecnicamente, pode se concretizar, acaso, o nosso querido, deubimita, de fato, um code, artificial, que seria, muito engraçado, se acontecesse, meio que, o code, definitivo, tá ligado, muito melhor, do que o original, oh, meu Deus do céu, esses caras também, né, pra mim, particularmente, tem uma vibe absurda, de, 6 caminhos da, do, barra, Katsuki, a própria, o cara também, né, muito bom, que eles foram introduzidos, agora, na reta, né, inicial dessa nova série, pra gente ficar, meu Deus, hypado, sobre, seguir, acho que, sabe, por tabela, muito provável, que, quem deve acabar, com o Sasuke, artificial, deve ser, pra mim, né, Boruto, e a Sarada, fazer um team up, e um maroto, claro, lutar mó emocional, o Diga, artificial, com certeza, o Kawaki, quem não ia querer ver, nessa revanche, a Moeg, se for realmente, ela, mete ali, pro truí, no Shikacho, e o Bug, potencialmente, ou o Code, né, cara, ou talvez, o Demon, né, não esqueço, que esses dois, tecnicamente, tem um passado, e ainda, também, né, por detrás desse rolê, fica só vendo, de qualquer forma, a tropa, basicamente, é isso, um vídeozinho especial, maroto, em cima, dos novos inimigos, do Boruto, Vortex, mal posso esperar, pra ver mais, desses caras, aí, no futuro, e que outros, pessoas, você gostaria de ver, bom, sendo recriado, de forma, artificial, deixe sua opinião, também, aqui no comentário, ok, esse, é isso, meu obrigado a todos, que eu comparo o conteúdo, até aqui, a casa, deixar um like, que ajuda muito, no engajamento, se inscreva no meu canal, se você é novo por aqui, e não esqueça de preferência, também é claro, de ativar o sininho, beleza, pra tu perder meu conteúdo, do Boruto, vem aqui no meu canal, até a próxima, é nóis.